Vou mostrar pra vocês agora o golpe do negativado, versão interestadual. É que a Polícia Civil tá indicando dois advogados do Mato Grosso por estelionato aqui em Sergipe, viu? O Vinícius Mercenas tá posicionado, eles abriram, minha gente, um escritório aqui em Aracaju, contratavam os funcionários com a missão de identificar pessoas humildes. Olha que absurdo. Pra identificar pessoas humildes com pendências financeiras, aí depois entrava com um processo contra os credores pra ter vantagens ilícitas. Ô Viní, tirar de quem já não tem, aí é revoltante. Mais ainda, né não? Boa noite. Agora sim, Mariana, muito boa noite pra você, pra todo mundo que tá com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Pois é, Mariana, é só dor de cabeça, mais dor de cabeça, né? E olha, você se engana quem pensa que esse ato criminoso, ele é recente, muito pelo contrário. Essa ação delituosa, ela começou a ser realizada lá em 2016. Ou seja, a gente já tá caminhando aí, já pro seu oitavo ano dessas práticas criminosas, né? Então a polícia, depois que recebeu uma denúncia de uma suposta fraude, uma dessas fraudes, porque foram várias, acabou abrindo o inquérito policial pra que esse caso fosse investigado. E acabou, portanto, né, identificando dois advogados que são lá do Mato Grosso que estariam sendo os responsáveis por aplicar esse golpe do estelionato nessas pessoas aqui em Sergipe. Na prática, como é que funcionava essa ação criminosa? Eles contratavam funcionários. Esses funcionários iam atrás de pessoas humildes, pessoas que são leigas, que estavam com essas pendências, essa crise financeira, né? Que a gente sabe que quando a gente tá com essa dor de cabeça envolvendo questão econômica, a gente fica desesperado, né? Querendo pagar aquilo logo, querendo resolver, renegociar. Então são pessoas que já estavam numa situação frágil de lidar. E aí, ao receber essas propostas, queriam garantir os seus direitos jurídicos, né? Então essas pessoas acabavam aceitando, portanto, essas ofertas. Sendo que, na verdade, esses processos jurídicos eram totalmente ilícitos. E mais, Mariana, eles diziam que bastava algo simples pra eles darem início nesse processo judicial. Bastava eles enviarem essas pessoas, né? Enviarem alguns documentos, como RG, CPF, comprovante de residência. E, claro, tá pagando pelo serviço. Mas, na realidade, não tinha serviço nenhum. Então eles colocaram, inclusive, esse escritório aqui, em Sergipe, exatamente pra fazer esses atos criminosos. Então, quando não era eles, né? Acabando lidando com essas pessoas, eram os funcionários que eles acabavam contratando. A gente vai entender mais detalhes com a própria delegada que está coordenando esse caso, que é a Lauana Guedes. Vamos acompanhar. Eles contratavam pessoas pra captar pessoas humildes em bairros populares aqui de Sergipe que indagavam a essas pessoas se elas possuíam os nomes sujos. Com a resposta positiva, eles diziam, basta que vocês entreguem suas documentações pessoais, como RG, CPF, comprovante de residência, pra que vocês retornem a ter crédito no mercado. E, com isso, sem o conhecimento dessas partes, esses advogados moviam ações judiciais e muitas delas foram julgadas procedentes e esses valores foram transferidos para as contas dos advogados. Sem o consentimento das partes, sem seus conhecimentos também. Então, gerou um prejuízo essas empresas que, na verdade, eram credoras e não devedoras e tiveram que arcar com o prejuízo. Na verdade, já foram quatro advogados indiciados pela mesma prática. Essa prática é reiterada aqui de captação de pessoas humildes e, inclusive, uma delas, uma das pessoas, uma das advogadas lá de Mato Grosso, foi presa há dois anos e, agora, mais dois advogados foram indiciados pelo delito de estelionato na forma continuada pela captação irregular e pelo recebimento de valores de modo indevido. Os escritórios eram aqui em Sergipe, eles vieram exatamente para isso. Eram escritórios que funcionavam de modo paralelo, mas a gente entendeu que aqui o golpe era o mesmo e eles justamente colocavam escritórios em endereços distintos para dificultar a descoberta de que se tratava de um golpe. Pois é, uma situação muito complicada. Como a gente acompanhou a delegada Lauana, são práticas reiteradas, ou seja, que voltam a acontecer comumente, não só com essas pessoas que a gente acabou de trazer essas informações, mas com outras pessoas que acabam se aproveitando da boa fé dessas pessoas que estão desesperadas, para quem sabe estar resolvendo as suas pendências financeiras e acabam, portanto, aplicando todo esse golpe. É importante, Mariana, a gente aproveitar aqui para trazer essa dica, que essas pessoas fiquem atentas a quem acaba contratando, aos documentos que estão assinando, para que, infelizmente, não seja mais uma vítima. E, em caso que você, porventura, tenha sido uma dessas vítimas, é não hesitar e entrar em contato imediatamente com a polícia. A gente tem um contato direto, através do disco de denúncia da Polícia Civil, do 181. Então, é ligar, não precisa estar se identificando, até porque a gente sabe que essas pessoas têm todos os dados delas, dessas pessoas que deram suas documentações. Então, para se precaver, é sempre bom estar preservando a identidade e deixar que a polícia faça o seu trabalho. Mariana. Obrigada pelas informações, Vinícius.